Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast, o nosso podcast aqui de economia, finanças e investimentos. Bem, pessoal, estou recebendo bastante pergunta, né? Fico feliz com isso, mas só lembrar vocês que falem o seu nome e o local de onde vocês estão falando e procure sempre um local um pouco mais silencioso, tá? Porque tem algumas perguntas aqui que não dá, por mais que eu queira, não dá para aproveitar aqui no nosso podcast, tá ok? Então, relembrando, envia as perguntas via áudio ou texto para 619-8117-0005, tá ok? Então vamos para a primeira pergunta. Olá, professor José Cobori. Meu nome é Lucilene e eu falo de Ribeirão Pires. Eu tenho uma dúvida com relação ao Tesouro Direto IPCA+, quanto ao percentual. Ele vai incidir somente uma vez, por exemplo, suponhamos que o título IPCA+, 2035, se eu ficar com ele até o final do período. Lá em 2035, eu vou ter todo o rendimento, que seja positivo ou negativo do IPCA, mais 4,56, por exemplo. Ou seria esse 4,56, ele é por ano? Como que funciona? Eu fiquei em dúvida quanto a essa questão. Agradeço muito pelos seus ensinamentos, é de grande valia para todos nós. Obrigada. Eu que agradeço, Lucilene, Lucilene de Ribeirão Pires, né? Agradeço a sua participação e essa sua pergunta. Geralmente a precificação de título público tem um que é muito simples, que é a LTN, e tem a NTNB, que teoricamente para os investidores parece um pouco mais complicado, né? De entender a sua precificação. Porque a LTN é prefixada, é só a fórmula do valor presente, não é isso? A LFT é pós-fixada, que é o Tesouro Selic, e a NTNB, que é o que você falou, o Tesouro IPCA+, é a NTNB, Notas do Tesouro Nacional Série B, que é pós e pré. A parte pós é o IPCA e a parte pré é essa taxa de juros, se não me engano, você falou no seu exemplo, 4,56. Então, quando você vai comprar uma NTNB, um Tesouro IPCA+, vai ter lá essa cotação. Hoje está sendo a NTNB, ou o Tesouro IPCA+, está sendo vendido a IPCA+, 4,56, que é isso que você falou, não é isso? E aí a sua pergunta, a sua dúvida é onde essa taxa de juros incide, né? Na realidade é o seguinte, imagine a parte pós, a parte pós é o IPCA, o nosso índice oficial de inflação. Então, o que esse título está dizendo? Se você levar ele até o vencimento, se não me engano, essa NTNB hoje levar até o vencimento, você vai receber o IPCA acumulado, nessa parte pós. E na parte pré, você vai receber todos os seus fluxos de caixa a uma taxa de 4,56% ao ano, essa taxa expressa ao ano, tá? Então, grava isso. A parte pós é só você acumular a inflação até o dia do vencimento. E agora você tem que calcular a precificação dela pela parte pré-fixada. Então, a parte pós a gente chama de VNA, valor nominal atualizado. E agora a gente vai olhar para a parte pré. A parte pré, na realidade, é onde você faz toda a conta para saber o preço do título hoje, para fazer a cotação. Pode parecer complicado, mas não porque vai ter lá o somatório dos fluxos de caixa, porque a NTNB, ela paga cupom semestral de 6% ao ano, que não tem nada a ver com essa taxa de juros 4,56. 4,56 é o seu rendimento, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar de hoje até 2035, ou seja, daqui 15 anos, imagina que sejam 15 anos no redondo, então você vai ter dois cupons por ano, você vai ter 30 cupons, mais o principal no final. Então, você imagina você fazendo uma conta, e teoricamente é muito simples você fazer isso no Excel, né? Mas você imagine, antigamente ali que a gente fazia na mão, são 30 fluxos de caixa que você vai ter que fazer a conta, né? Então, o primeiro fluxo de caixa é o primeiro cupom que você vai receber. Aí você vai pegar do dia que você comprou até o dia que vai ser pago o cupom a taxa de 6% ao ano. Como a taxa está ao ano e você recebe o cupom a cada seis meses, você tem que transformar ela numa taxa semestral, tá? Que dá 2,95. Juro sobre juros, então, 2,95, 2,95 capitalizado vai dar 6% ao ano, tá? Então, já traduzindo, você recebe um cupom de 2,95% ao semestre, tá? Então, o primeiro fluxo, o segundo fluxo, o terceiro fluxo, até o trigésimo fluxo. E aí você vai pegar esses 2,95% e dividir por 1 mais a taxa, elevado ao tempo que falta. Então, 1 mais a taxa é esse 4,56. 1 mais 4,56 vai dar 1,0456. Então, você vai dividir a cotação do seu cupom por 1,0456. E vai trazer a valor presente pelo período que falta. E você vai fazer isso com os 30 fluxos de caixa, tá? Quando você trouxer a valor presente, ele vai dar um percentual, que a gente chama de cotação, não é isso? Então, essa cotação vai ser multiplicada pelo título hoje acumulado IPCA desde que ele foi lançado. Então, vamos arredondar. Imagine que foi lançado a mil reais alguns anos atrás e hoje acumulado está a 2 mil reais, né? Acumulou o IPCA desde que ele foi lançado e hoje dá exatamente 2 mil reais. E a sua cotação, essa conta que você fez, deu 90%. Então, você vai pagar 90% desses 2 mil reais, tá? Aí você vai fazer a conta. 90% desses 2 mil reais, 90% dá 1.800. Então, esse título hoje vai ser pago 1.800 reais. Por quê? Porque quando você receber esses cupons ao longo do tempo, a essa taxa, e você ver a taxa de retorno que você teve durante todo esse período, vai ser exatamente isso. O IPCA acumulado mais 4,56% ao ano. Não sei se eu compliquei mais do que expliquei, mas o 4,56% é a sua remuneração anual. Além, expressa ao ano, né? Além do IPCA acumulado, tá? Então, IPCA mais 4,56%. O que ele está dizendo? Que todos os fluxos que você receber ao longo, se você levar até o vencimento, você vai receber 4,56% ao ano, tá? E ele, na verdade, essa taxa equivalente é só para transformar por quantos dias esse fluxo falta para ele ser pago para você, tá ok? Então, 4,56% é a sua remuneração nesse título ao ano. Espero que tenha ficado mais claro. Se não for, você manda outro áudio aí, que eu tento explicar de outra forma. Tá ok? E obrigado por sua participação, Lucilene. Vamos ao próximo? Olá, professor José Cobori. Meu nome é César, sou de Franca, São Paulo. Primeiramente, quero parabenizar o senhor pelo excelente trabalho, pela disponibilidade de transmitir conhecimento. A minha pergunta é o seguinte, professor. Empresas que possuem disponibilidade de caixa maior do que seu valor de mercado, seria uma boa oportunidade de compra? Novamente, parabéns pelo canal. César de Franca, muito obrigado aí pela participação. César, bom, sempre que eu falo para quem me pergunta, sou valorista para os meus alunos, né? E na época que eu mexia confusões e agressões para os meus clientes, esses indicadores que a gente chama de múltiplos, eles servem só para você ter uma primeira noção da situação da empresa. Quando você vai achar o valor da empresa, você tem que fazer um cálculo pelo fluxo de caixa descontado, que é mais ou menos o que eu expliquei para a Lucilene na pergunta passada. Só que você vai trocar lá os fluxos, né? De um título público que seria o cupom, você vai trocar pelos fluxos de geração de lucro da empresa, geração de caixa, né? E tem que fazer aquela conta, transformar em caixa livre. Mas o raciocínio é o mesmo, né? O fluxo que você tem previsto para receber dessa empresa, trazer o valor presente, tem que dar o valor da ação, tá? Que a gente chama de valor justo. Óbvio que a cotação, o preço que está no mercado é outro, completamente diferente. Ou, muito próximo, se você fez um cálculo alinhado com a expectativa do mercado como um todo, né? Como se fosse o consenso do mercado. Bom, mas a sua pergunta é, se a empresa tiver uma posição de caixa maior que o seu valor de mercado, é um bom negócio? Como eu disse, isso é só um indicador. O que é uma posição de caixa? Você tem lá todo o seu ativo circulante financeiro, caixa, bancos e aplicações financeiras. E a sua posição de caixa. Se essa posição de caixa somada for maior do que o valor de mercado da empresa, o que é o valor de mercado? É o preço, a cotação que ela está na bolsa, vezes o número de ações que ela tem emitida. Aí, teoricamente, você tem essa impressão na cabeça, porque fala, bom, se eu comprar essa empresa toda, né, para simplificar o raciocínio. Então, o valor de mercado dela, sei lá, é 100 milhões. E ela tem 120 milhões em posição de caixa. Que é a sua pergunta. Então, logo leva você a um raciocínio. Opa, se eu comprar essa empresa por 100 milhões, ela já vem com 120 no caixa. Então, se fosse simplesmente olhar esse indicador, você estava falando, estou comprando 120 por 100. Mas não é tão simples assim, porque isso é um indicador, você não sabe quanto ela tem de passivo. Aí você tem que olhar o passivo, concorda? Não adianta nada ela ter uma posição de caixa de 120 milhões de reais. Se ela tem um passivo circulante ali, ou seja, de curto prazo, uma dívida de curto prazo, um compromisso de curto prazo de 200 milhões. Não é isso? Então, a posição de caixa, você não pode olhar ela isoladamente, tá? Você tem que ir a isso. Pode ser um bom indicador para você começar a olhar, para despertar o seu interesse nessa empresa. Aí, despertado esse interesse na sua empresa, você vai olhar e vai começar a olhar esses outros indicadores. Quanto que ela tem de passivo? Qual que é o índice de liquidez? Você vai fazer toda uma análise para ver realmente se o mercado está precificando essa empresa de forma errada. Eu diria para você que é muito difícil, tá, César? Como diria, eu disse em um dos vídeos aí, bem no início do canal, qualquer estratégia de investimento é sempre uma aposta contra o mercado. Então, nesse caso, o que é que você está fazendo? Você está apostando que só você está vendo isso, que o mercado não está vendo isso. Ou seja, porque se o mercado estivesse vendo, já tinha ajustado o preço. Concorda? E aí, você vê isso aí como uma oportunidade, fala, opa, vou comprar essa ação que está muito barata. Ela tem mais em caixa do que o valor de mercado dela. Sem fazer essas outras análises que eu estou falando. E aí, você vai descobrir que ela tem uma série de outros fatores que justificam o preço dela estar naquele valor, o preço da ação dela. Como eu disse, toda estratégia de investimento é uma aposta contra o mercado. Então, porque nesse nosso exemplo simples, você está apostando que o mercado não viu, só você que viu. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que eu falo para você que é muito difícil essa situação, a menos nos momentos de crise. O primeiro curso que eu dei há mais de um ano atrás, que o pessoal pediu para eu montar um curso, eu acho que no modo lá que eu falo sobre decisões de investimento, eu mostro um exemplo de várias empresas, isso nos Estados Unidos, que tinha mais ou menos essa característica que você está falando. Ela tinha uma boa posição de caixa, só que a gente analisava tudo. Tem uma tabela, tinha uma boa posição de caixa, o valor de mercado dela naquela crise estava muito baixo, muito menos do que essa posição de caixa que você estava fazendo, que você está falando. Vai ter coincidência. e quando você olhava o passivo circulante, olhava todos os outros fatores, estavam todos abaixo. E fazia você chegar a uma conclusão, mais ou menos essa que eu te falei. Eu posso comprar essa empresa por X milhões, no meu exemplo, ela é 9 milhões, compro essa empresa por 9 milhões, e eu liquido todos os ativos e os passivos dela, ou seja, como se eu comprasse e ela e fechasse e eu fico com 30 milhões. Aí sim, é uma análise que você tem que fazer. Mas por que isso ocorreu? Porque estava lá naquele momento máximo do pânico, onde está todo mundo vendendo nesses momentos que o mercado é ineficiente. Nesses momentos que você, com um investidor racional, tiver capacidade de analisar esse tipo de coisa, tiver sangue frio, porque no auge da crise tem que ter sangue frio para fazer isso. Então, é um momento que o mercado não é eficiente. Naquele momento o mercado está em pânico e que você consegue fazer essa aposta contra o mercado. Basicamente é isso. Então, não olhe isoladamente. ela pode ter uma posição de caixa maior que o seu valor de mercado, mas pode ter um passivo gigantesco. E muito provavelmente é isso. Tem uma outra lição que eu dei também há muito tempo atrás num vídeo que eu falo que não é porque a ação está barata que ela é um bom negócio. Porque a maioria das ações que estão baratas tem um bom motivo para isso. Está ok? Então, é sempre ter isso em mente. Ser humilde de frente ao mercado, porque eu sempre estou apostando contra o mercado. Ou seja, nesse nosso exemplo, estou apostando que ninguém viu. Só eu vi essa situação aí. Está jóia? Espero ter respondido com um pouco mais de simplicidade a sua pergunta, César. Obrigado pela participação. Vamos para a próxima? Olá, professor Kobori. Tudo bom? Meu nome é Nelson. Falo aqui de Curitiba, Paraná. Bom, queria primeiro agradecer, né? Os conteúdos que o senhor disponibiliza sempre com muita paciência para explicar. Eu gosto muito aí do seu jeito de abordar os temas. Bom, a dúvida é a seguinte. Eu sou investidor iniciante em renda variável. E eu sei que a gente tem que diversificar a carteira, né? Não só escolhendo vários ativos de um setor, por exemplo, mas de vários setores, né? Então, minha dúvida é a seguinte. Se eu tenho um investimento aí de mil reais por mês, né? Em renda variável. Se eu tenho que completar mil reais em uma ação só, aí mil reais em outra, mil reais em outro ativo. ou se eu diversifico, sabe? Esses mil reais em vários setores, entende? Porque como eu sou iniciante, eu ainda não tenho aquele montante, né? Então, essa é a minha dúvida. Se eu coloco mil reais em Itaú, depois mil reais em Taís, ou mil reais em Vale, entende? Aí, depois que eu completar esses mil nesses oito setores, por exemplo, aí sim, diversificar? Ou se eu já diversifico já no começo, entende? Essa é a minha dúvida. Não sei se eu fui muito claro. Bom, Nelson de Curitiba, obrigado pela pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. Talvez eu não tenha entendido a sua pergunta, tá? Mas eu entendi a sua confusão. Então, deixa eu tentar te explicar. Você disse que é um investidor iniciante e que você teria a disponibilidade de mil reais por mês para investir em ações. Como você faria isso para diversificar? Porque eu entendi que você está em dúvida se você divide esses mil reais em várias ações ou vai concentrando só em uma. e diversifica em várias ações. Primeiro ensinamento. Se você é um investidor iniciante, você tem que saber bem o que você está fazendo com ações. Porque investir em ações até os investidores mais experientes acabam aí fazendo investimentos errados, equivocados, tá? Não é errado. Naquele momento, ele achou que era uma boa e depois acabou não se mostrando um bom investimento. Então, o investidor iniciante, ele precisa ter uma atenção redobrada. Então, primeiro, o que você falou de diversificação. tenha sempre em mente que você diversifica as suas ações, mas você diversifica a sua atenção também. Uma coisa é você dar atenção de ficar acompanhando e analisando os fundamentos de duas empresas. Outra coisa é você ficar analisando e acompanhando os fundamentos de 20 empresas. Então, a primeira lição que eu sempre dou para quem me pergunta é se você diversificar demais, sua atenção vai ficar diversificada e você não vai fazer nada direito. O melhor é você ter pouco e fazer direito do que ter um monte e fazer meio... Você não vai dar atenção mesmo, vai ficar meio superficial as suas análises, os seus acompanhamentos. Então, eu sempre digo aqui aquela frase do Warren Buffett, diversificação é uma proteção contra a ignorância. E tirando o lado pejorativo, não é um xingamento, ignorância, vem de ignorante mesmo que a pessoa não conhece aquilo que está fazendo. Então, traduzindo, diversificação é uma proteção do seu desconhecimento daquele assunto. Então, já que eu não consigo olhar nenhuma ação tão bem, o que eu vou fazer? Vou diversificar em todas aqui porque em algumas eu vou errar, em outras eu vou acertar e na média, talvez eu me dê bem. Então, diversificação, ela tem muito esse... Você tem que ter muito isso em mente. Se é um fundo de investimento, não. O gestor tem um volume de capital grande e ele tem um mandato ali, não só para garantir o retorno, mas, óbvio, tentar proteger os seus cotistas de perdas. Ele diversifica em várias e várias ações. Primeiro, porque o fundo tem um time de analistas para ficar analisando. Você é um investidor individual, não tem, é só você. E aí ele consegue, isso que eu falei, dar atenção. Muitos dessas gestoras, grandes gestoras de patrimônio, ele tem vários analistas para analisar cada setor. Um time especializado em cada setor. Então, é bem diferente. Mas você, como investidor individual, eu oriento você a focar a sua atenção naquilo que você conhece. Então, por mais que seja iniciante, você tem algum setor da economia que você confia mais, que você acha que vai tirar bom retorno do mercado, mesmo na crise, vai sair mais forte lá na frente. Você conhece esse setor, sei lá, sua família já trabalhou nesse setor, já teve algum negócio nesse setor. Todos nós sempre temos um setor que a gente gosta. Eu gosto do setor de educação. Eu gosto do setor siderúrgico. Eu gosto do setor de energia. Então, todo mundo tem um setor ali que ele tem uma familiaridade que ele consegue, pelo menos pela intuição, entender melhor como aquele negócio faz dinheiro. E aí, eu recomendo você concentrar nisso, primeiro, naquilo que você conhece. E aí, óbvio, você vai estudar, olhar as demonstrações da empresa, olhar os demonstrativos financeiros. E aí, você vai passar a se aprofundar naquele negócio, vai passar a entender cada vez mais e vai investir cada vez com mais segurança nas empresas daquele setor. primeiro conselho, você tem só mil, escolhe uma empresa que você conhece bem, duas empresas e começa a comprar ações dessas empresas. Até porque você vai conseguir dar atenção para essas duas análises. Agora, comprar tudo de uma empresa depende do lote. Você tem um lote de ações que é R$ 1.500, um lote de ações dessa empresa que você quer. Você não vai comprar no fracionário, porque no fracionário o preço é um pouquinho mais caro. O fracionário é onde eles vendem fora do lote padrão de 100 ações. Então, é melhor você juntar o dinheiro do mês que vem e comprar um lote padrão. Ou você começar a acumular, vai analisando as empresas enquanto você vai acumulando essa sua economia de mil. Sei lá, passou seis meses, você está estudando, escolhendo a empresa, daqui seis meses você tem R$ 6.000, aí você pode, de repente, comprar um lote de cada empresa. Quer dizer, isso vai muito de você. Mas não tem esse negócio de comprar mil só de uma, divido mil em um monte, até porque você não vai conseguir fazer isso. Como eu disse, se você for investir em ações, eu recomendo comprar um lote padrão. mais ou menos nesse sentido. Economiza primeiro, enquanto você vai analisando, depois você começa a fazer os aportes. Está ok, Nelson? Não sei, acho que era bem essa a sua dúvida. Espero ter te ajudado. Vamos para a próxima? Professor, bom dia. Provavelmente aí no Brasil, deve ser muito cedo, né? Meu nome é Luiz, eu estou aqui na Irlanda e sou recém no seu canal. Muito obrigado por compartilhar seus ensinamentos, seus conhecimentos. E queria te fazer uma pergunta. Como é que eu sei a respeito de uma empresa que abre falência, se vale a pena eu investir nela ou não? Igual a Avianca. Ela deu a abertura agora de falência e o preço das açuições dela caíram. Está, acho que 30 centavos de dólares ou 50 centavos. Agora eu não me lembro. Eu queria saber se vale a pena investir ou não. Muito obrigado. Luiz da Irlanda. Muito legal, Luiz. Mas vamos lá. Essa pergunta é até simples de responder, tá? Isso na realidade não é um investimento. Isso é uma aposta, né? Uma especulação. Vou fazer uma analogia aqui. Uma empresa que vai mal, está dando prejuízo, está tentando se recuperar é como um avião que tem uma turbina que parou de funcionar. Uma empresa que já entrou em falência, as duas turbinas já parou de funcionar. E aí eu te ofereço, falo assim, ó, eu tenho um ticket para você pular dentro desse avião aí. Se você sobreviver, você vai ganhar 10 milhões de reais. Se não, você vai se, né, virar pó. Como diz o mercado de ações, mas aí literalmente você vai virar pó. Então, é uma aposta muito arriscada. Se a empresa já pediu falência, ela já, tipo, já joguei a toalha, estou quebrada. Tem muito investidor que faz essas apostas porque compra muito baratinho e tipo, se eu perder, eu vou perder pouco. Como se eu apostar na mega sena. Se eu perder, eu perco a lista. 10 reais, mas se eu ganhar, vou ganhar 100 milhões. Então, por isso que eu digo, é mais uma aposta, tá? Tem muita gente que faz a conta e às vezes ele quer entrar lá na massa falida. Ele quer comprar para ser sócio, ter direito à massa falida, que na conta maluca lá, sei lá, que ele fez, né, depois de liquidada todas as obrigações da empresa, vai sobrar dinheiro nessa massa falida e vai compensar aqueles centavos que ele pagou em cada ação, tá? Tem gente que faz essas contas, mas eu não recomendo. É sempre uma aposta, né? Porque depois que a empresa quebra e começa a pagar suas obrigações, sempre aparece mais, né? O famoso esqueleto dentro do armário. Por mais que você faça a conta, fala, bom, porque ela paga todas as obrigações de X milhões, vai sobrar X milhões para o sol, para a massa falida e vai sobrar tanto para mim. Mas, no meio do caminho sempre aparece mais obrigações, né? Mais esqueletos dentro do armário, tá? Além das contingências, né? Contingência é aquilo que não virou passivo, mas ao longo do caminho começa a virar passivo, processo, que a empresa tenha contra ela, tanto empresariais quanto trabalhistas. Então, assim, é uma coisa extremamente complicada. É muito melhor você analisar uma empresa promissora, com bons fundamentos, vai te dar menos trabalho e mais segurança. Tá ok? Esse seria o meu conselho, tá? Tem gente que gosta disso. Eu não gosto de subir em avião com duas turbinas paradas, não. Obrigado, Luiz. Forte abraço. Vamos para a próxima? Olá, professor Cobori. Boa noite. Eu me chamo Matheus. Falo aqui de Itauba até São Paulo. Bom, quando nós calculamos o Yield to Maturity e o Current Yield dos títulos de renda fixa, chegamos à conclusão de que ele foi negociado com ágio ou deságio. Eu queria que você me explicasse de maneira bem didática o que é isso na prática, porque eu percebo que está muito mais na decoreba das fórmulas do que na compreensão de fato do que é isso. E, complementando, eu queria que você me explicasse de maneira bem didática também, se possível, qual seria a relação mais ou menos da taxa de juros e do preço dos títulos de renda fixa. Obrigado. Um grande abraço. Legal. Matheus de Itaubaté, São Paulo. Obrigado pela participação, Matheus. Vamos lá. Essa decoreba das fórmulas, eu vou falar a fórmula para você, mas você vai entender, tá? Não é decoreba, não. Vou ensinar para você. Quando você fala aí, a paudência em geral, quando ele falou Yield to Maturity e Yield Curve, ele está falando Yield to Maturity é o rendimento até o vencimento, né? E Yield Curve é a curva de rendimentos, tá? Então, mas é mais ou menos a mesma coisa analisar de outra forma. O Yield to Maturity é a TIR, né? É a taxa interna de retorno que você vai ter entre o que você comprou e o que você recebeu lá no vencimento, tá? Então, só para elucidar aí essas siglas aí que o Matheus falou. Agora, vamos para a fórmula, Matheus. Quando você fala ágil ou deságil, você está falando de LFT, tá? Que é a letra financeira do Tesouro ou agora conhecida como Tesouro Selic, lá no Tesouro Direto. Então, é um título 100% pós-fixado e você, quando vai comprar, ele tem um ágil ou deságil que está expresso através da taxa de juros, tá? Não a taxa de juros da Selic, você não sabe, é pós-fixada, mas ele é negociado ali com uma taxa sempre 0,0 alguma coisa. Se essa taxa for positiva, é porque você tem um deságil. Se a taxa for negativa, é porque você tem um ágil. Então, agora eu vou te explicar a fórmula, tá? É mais ou menos a pergunta que teve anterior aí sobre o IPCA+, mas agora vamos ver a parte, só a parte pós que é a LFT, tá? Então, a LFT é o Tesouro Selic, você comprou ela hoje por X reais, carregou ela três anos, mesmo que ela não chegou até o vencimento, carregou ela três anos e daqui três anos você só vai calcular aí a Selic acumulada e aí você vai receber nesse período aí a Selic acumulada. É simples, tá? Só que quando você vai comprar o título, ele nem sempre é aquele valor cravado, ele tem um ágil e um deságil. Aí isso depende do quê? Das condições de mercado, lei da oferta e procura, ela pode ter um deságio ou pode ter um ágio. E aí vai estar expresso lá, sei lá, taxa é 0,02, 0,02%, se for, 0,02 não é quase nada, justamente, é um ágio ou deságio, tá? E como que é o cálculo da cotação? É a mesma forma, sempre a mesma forma, tá? Do valor presente. Então você imagina, a cotação é 100, a cotação em percentual, tá? Então é 100 dividido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então aqui o raciocínio simples. Quando você fala 1 mais a taxa, se a taxa for positiva, esse 1 vai ser maior, né? 1 mais qualquer coisa vai ser maior que 1. Então, 100 dividido por 1 é 100. 100 dividido por um número acima de 1 vai ser menos de 100, concorda? Vamos levar para o extremo. 100 dividido por 1 é 100, 100 dividido por 2 é 50, não é isso? Então 100 dividido por qualquer número acima de 1 vai ser menor que 100, ou seja, menor que 100%. Então o que que esse cálculo da cotação está te dizendo? Olha, você vai pagar 99,5% do preço do título. Deu lá 5 mil reais, aí você vai pagar 99,5% de 5 mil reais. Tá ok? Então assim, primeiro cálculo, selic acumulada. Segundo cálculo, tem um ágio ou tem um deságio? Ah, tem um deságio. Por que tem um deságio? Porque a taxa é positiva. Ele está falando, tem uma taxa aqui de 0,02. Aí você vai fazer a conta. 100 dividido, 100% dividido por 1,0002, porque 0,02 você divide por 100 e acrescenta mais 2,0. Então é 1,00002. Vai ser maior do que 1, por menor que seja a taxa. Como esse número é maior que 1, esse 100 vai diminuir. Aí você, a cotação está te dizendo, ó, você vai pagar X% do que vale o título. Então toda vez que você paga menos que 100% do que vale o título, você está tendo um deságio no título. E o inverso é verdadeiro, né? Então digamos que essa mesma taxa seria negativa. A taxa hoje é menos 0,02. Aí você vai lá fazer a conta, a mesma coisa. 100% dividido por 1 menos 0,02. Aí vai dar 99, alguma coisa. 100 dividido por um número abaixo de 1 é sempre um número acima de 100, não é? E vai para o extremo de novo. 100 dividido por 1 é 100. 100 dividido por meio é 200, não é isso? Então vai ser uma cotação acima de 100, vai dar um número acima de 100. Então quando a taxa é negativa, você está pagando um ágio, porque está dizendo o seguinte, ó, você vai pagar 101% do valor do título, você vai pagar mais do que ele vale. E o deságio, ó, você vai pagar 99% do valor do título, você vai pagar menos do que ele vale. Então tem um deságio, tá? Não sei se eu expliquei direito isso aí, mas acho que ficou bem, essa fórmula que você falou de decoreba aí ficou mais entendível. Agora vamos, qual é o efeito da taxa de juros é exatamente o mesmo raciocínio que eu te falei, tá? Agora você imagina todo esse raciocínio que eu te falei de uma LTN, que é a mesma fórmula. Toda LTN vale 1.000 no vencimento, então você divide 1.000 por 1 mais a taxa elevada ao tempo, ok? Então a taxa de juros está no denominador. Então se a taxa de juros for 10% e faltar exatamente um ano, então vai ser 100 dividido por 1,1. 10% em fator, é só se dividir por 100, vai dar 0,1. Então 1 mais 0,1, 1,1. Então 1.000 dividido por 1,1 vai dar 909,09, tá? Eu sei esse número que é o número básico que a gente sempre dá de exemplo, né? Então você vai pagar no título 909 e vai receber 1.000, tá? Qual que é o efeito da taxa de juros? Mesmo raciocínio, se a taxa de juros subir, o preço cai. Porque 1.000 dividido agora por um número maior, o que vai acontecer? O valor vai ser menor, o preço vai ser menor. Então toda vez que a taxa sobe, o preço cai. Toda vez que a taxa cai, o preço sobe. Ou o inverso, tá? Esses efeitos que você vê no mercado, igual você viu no estresse do mercado, é o inverso. Muita gente vendendo o título, mais gente vendendo e comprando, o preço cai. Se o preço cai, a taxa sobe, tá? É o inverso, né? O mesmo raciocínio, mas é o inverso. Se o preço cai, a taxa sobe, tá? Se o preço sobe, a taxa cai. Então essa é a relação da taxa de juros com o valor do título. É uma relação inversa. Toda vez que um sobe, o outro cai. Tá ok, Matheus? Obrigado aí pela sua pergunta. Espero que tenha sido sanada, né? E eu tenha explicado de uma forma simples aí como você falou. Tá ok? Então vamos agora para as perguntas em texto. Deixa eu tirar o óculos aqui para a gente enxergar melhor. Boa tarde, professor José Cobori. Tudo bem? Aqui é Tamires de Altinópolis, interior de São Paulo. Primeiramente, gostaria de agradecer pela disposição que tem para esclarecer nossas dúvidas. Peter Lynch e Ben Graham eram enfáticos quando diziam na época em que escreveram seus livros que havia empresas subvalorizadas no mercado acionário. O senhor acha que hoje em dia com tanta informação e tecnologia o mercado é mais eficiente em precificar esses ativos ou ainda existem muitas empresas sub e supervalorizadas? Muito obrigado. Um abraço. Tamires de Altinópolis, interior de São Paulo. Obrigado pela participação, Tamires. Tá vendo? A gente chega em qualquer lugar desse planeta, né? A internet é muito bom por causa disso e tem tudo a ver com a sua pergunta. Peter Lynch e Ben Graham não eram no tempo da internet. Então, as informações demoravam mais para serem distribuídas e absorvidas pelos agentes de mercado. Então, a sua dúvida é hoje, com tanta tecnologia, informação em tempo real, acontece um negócio na China, a gente fica sabendo na mesma hora, acontece um negócio no Japão, mesma coisa e o universo é verdadeiro. Então, assim, a informação está disponível em tempo real para todo mundo. Isso tenderia a tornar o mercado mais eficiente, né? Porque na teoria do Ben Graham, do Peter Lynch, do Warren Buffett e de vários outros, que é o Value Investing, é você estar comprando ações por preços abaixo do valor, daquele que você calculou. E os momentos, acho que eu já expliquei em uma pergunta anterior, os momentos que o mercado se mostra ineficiente é nos momentos de irracionalidade, né? quando a maioria dos agentes mercados investidores estão agindo muito mais pela emoção do que pela razão. Então, em tempos normais, é natural que todo mundo seja um pouco mais racional, ninguém está sob pressão. Em tempos de crise, como a gente viu agora, e a gente está passando por uma, os investidores tendem a ser um pouco mais irracionais e agir muito mais pela emoção. Então, muita gente vai vender uma coisa que não deveria, muita gente vai comprar coisas que não deveriam, e aí o preço, a cotação vai ficar diferente do que seria o valor de mercado, do que seria o consenso do mercado em momentos normais. Então, nesses momentos, o mercado costuma ser ineficiente, tá? Mas, na maioria das vezes, o mercado é eficiente. E como eu disse numa pergunta anterior, toda estratégia de investimento é uma aposta contra o mercado. Então, só para ilustrar, o Warren Buffett, o Ben Graha e o Peter Lynch e outros, né? O Ray Dalio, vários, o Carl Ica, o Carl Ica, na realidade, ele compra a empresa inteira, ele tem muito do investidor ativista, ele compra uma participação que ele tenha direito de adaptar lá no conselho de administração. Então, todos esses investidores, eles têm a sua estratégia de investimento justamente no momento que o mercado é irracional, porque é muito mais fácil você apostar contra o mercado que o mercado está errado nos momentos de pânico, de irracionalidade, porque aí parece muito óbvio. O que acontece no momento de pânico? Todas as empresas caem, tanto as boas empresas quanto as empresas ruins. Em momentos de euforia, todas as empresas sobem, tanto as empresas ruins quanto as empresas boas. Só que você, como esses investidores, você vai comprar, você tem em mente ali o valor daquela empresa, você já precificou, você já analisou competitivamente quanto tempo aquela empresa vai se manter competitiva a longo prazo. Só que você olha, o preço está muito caro, está muito esticado porque o mercado está eufórico. Então, nesses momentos de pânico onde o mercado costuma ser irracional porque todo mundo sai vendendo e aí cai todo mundo, tanto as boas quanto as ruins, você vai lá e compra a boa. Por quê? Porque o mercado naquele momento é ineficiente, mas sempre tomar cuidado, como eu disse, toda estratégia de investimento é uma aposta contra o mercado e o mercado é eficiente na maioria das vezes. A menos que, você já deve ter ouvido falar, a pessoa tem uma informação privilegiada que o mercado não tem ainda. Sei lá, Petrobras descobriu o maior posto de petróleo do mundo que está quase saindo na superfície, ou seja, não vai ter trabalho nenhum para tirar o petróleo. É um exemplo tosco, mas só o seu irmão que era o diretor de exploração da Petrobras e você sabe. Ele descobriu lá, te ligou na hora e te informou. Opa, você tem uma informação privilegiada. Quando isso for divulgado, muito provavelmente a ação da Petrobras deve subir. Aí você vai lá e faz uma aposta, porque é uma aposta, nada garante que isso vai acontecer, mas probabilidade muito grande, você vai lá e faz uma aposta e vai ser beneficiada por essa informação. Então, a menos que esteja em momentos de irracionalidade, nesse momento de pânico ou você tenha uma informação privilegiada, tome cuidado que o mercado, na maioria das vezes, é eficiente. Tá ok, Tamires? Obrigado pela participação. Vamos para mais uma? Não mais algumas, né? Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo retorno. Bem, assistindo a fábula da ilha, fiquei com uma dúvida e a pergunta foi, como seria esculpir mais dinheiro para produzir mais pedras? Literalmente, o governo pode produzir mais dinheiro? Como isso ocorre? Outra pergunta, não entendi muito bem como funciona a inflação, que ocorre a partir da produção de dinheiro pelo governo para custear seus gastos. Ixão, Tainan Laje, sou de Salvador, Bahia. Tainan, obrigado aí pela sua participação. Para quem não, acho que a maioria de vocês me segue já deve ter assistido uma série que eu criei que chama A Fábula do Estado da Ilha e a Tainan aí, então, citou a fábula do Estado da Ilha na hora de fabricar dinheiro produzindo pedras. Então, trazendo aqui para a nossa realidade. Como isso é feito? Como isso ocorre? É um passe de mágica. Parece brincadeira, mas é, tá? É, lógico. Quem decide se vai ter mais moeda no mercado ou não é o Conselho Monetário Nacional, que hoje, depois dessa alteração, é formada pelo presidente do Banco Central, ministro da Economia e o secretário de Fazenda. Então, esses três, são três pessoas, o Conselho Monetário Nacional, se eles votarem lá, não, vamos imprimir mais 100 bilhões de reais. O que o presidente do Banco Central faz? Vai lá no computador lá do Banco Central e do nada ele cria 100 bilhões lá no passivo do banco, tá? Esses 100 bilhões ele vai comprar alguma coisa, né? E aí, essa coisa que ele comprar é o ativo. Então, vai lançar 100 bilhões no passivo e 100 no ativo, tá? Simples assim. Se ele quiser papel físico, ele faz a mesma operação, mas ele manda imprimir dinheiro também. Liga na Casa da Moeda, imprime aí. E vai contabilizar esse dinheiro que imprimiu lá no passivo do banco também, tá? É dessa forma que ocorre. E por que que gerar, imprimir mais dinheiro, a teoria quantitativa da moeda que prega isso, imprimir mais dinheiro gera inflação. Porque se você imprimir dinheiro sem um aumento da oferta correspondente, você está aumentando só o lado da demanda. Então, imagina, você tem 10 reais e só existe 10 quilos de arroz do outro lado para comprar. Imagina que o produto existe aqui no nosso planeta seja 10 quilos de arroz e só existe 10 reais. E aí, o preço de equilíbrio vai ser 1 real o quilo, né? O limite ali das transações é 1 real o quilo. E aí, agora, imagina que você imprimiu mais 10 reais e o arroz não aconteceu nada com ele. Não aumentou a oferta nem a produção. Continua sendo 10 quilos de arroz. Agora, você tem 20 reais para comprar os mesmos 10 quilos de arroz. O limite das transações do preço de equilíbrio vai ser 2 reais o quilo, tá? Então, explicando de uma forma simples, isso que é inflação, tá? É um tema muito mais complexo. Por exemplo, eu gravei um vídeo aqui dizendo que eu acho que não vai ter inflação pelo menos no curto, médio prazo, né? Por causa da crise, tá? E a teoria quantitativa da moeda já foi questionada na crise do subprime. Os Estados Unidos injetou muito dinheiro no mercado. Não só os Estados Unidos, como o Japão vem fazendo isso, a Europa também na crise de 2009, 2010 e não teve inflação, tá? Novamente, a minha análise é que a inflação não era de alimentos, não era de consumo, é uma inflação de ativos. E eu estava até explicando, ontem eu dei uma aula ao vivo, eu estava explicando para os alunos trazendo a mesma realidade agora, tá? O que acontece quando o governo baixa a taxa de juros? Ele está, teoricamente, injetando dinheiro na economia, né? Ele está falando, ó, eu pago menos pelo seu dinheiro, eu quero que você gaste. Então, ele está querendo, com isso, estimular o consumo, né? Ó, taxa de juros mais barata, mais dinheiro na economia, vamos estimular o consumo. E do outro lado, os empresários estão falando, ó, a taxa de juros ficou mais barata, o custo de capital é mais barato, vai ficar mais barato se produzir. Então, ele está, dos dois lados, pensando em, vou estimular mais produção, oferta, e vou estimular mais consumo, demanda. Só que isso nunca sobe de maneira equilibrada. Em algum momento, essa política monetária mais expansionista vai gerar um desequilíbrio e, geralmente, um desequilíbrio na demanda. As pessoas vão consumir muito mais do que o mercado vai produzir de oferta. E aí, vai cair no mesmo exemplo lá, né? Dos quilos de arroz. Você vai ter inflação e o Banco Central inverte a mão ali na política monetária e começa uma política monetária contracionista, que é subir a taxa de juros, que é o efeito inverso, é tirar dinheiro do mercado. Mas por que isso está acontecendo agora e eu acho que não vai ter inflação? É a mesma coisa de 2008, tá? Porque não adianta eu falar para você, ó, agora está justo, está mais barato, você tem mais dinheiro no mercado e se você for comprar a prazo, o crédito está mais barato, você pode se financiar mais barato. Ou falar para o empresário, os juros estão mais baratos, você pode produzir mais agora, seu custo de capital vai ficar menor e os seus projetos de investimentos vai ficar mais barato, porque a taxa de juros está menor. Então, o simples fato é eu fazer isso, eu, o Estado, fazer isso, só isso, será que vai estimular as pessoas a consumirem mais e as empresas a produzirem mais? Não. Nesse momento, o que a gente tem? O governo está tentando o inverso, não deixar parar tudo, ele pelo menos continuar funcionando mal e normalmente só funcionando, não aquecendo, que geralmente você quer aquecer a economia. Por quê? Porque por mais que eu queria ter barato, o clima é de tanta incerteza, o horizonte é de tanta incerteza que ninguém vai sair produzindo mais, nenhum empresário vai sair, até porque a nossa economia ainda tem capacidade ociosa. A mesma coisa nós consumidores, porque a taxa de juros ficou mais barata, eu vou falar, agora eu vou ali na Casas Bahia, eu vou trocar a minha geladeira. Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque o clima é muito incerto, a economia está aí projetando uma recessão de menos sete, pode ser até mais. Então, num clima desse, que as pessoas, quase todo mundo perdeu o emprego, você acha que vai aumentar o consumo, as pessoas vão sair consumindo mais? Então, não vai gerar inflação. E lá na crise subprime foi o inverso, a mesma coisa, a confiança, injetou mais dinheiro no consumo, nas empresas, aquele monte de dinheiro, ninguém saiu consumindo. As pessoas começaram a investir. A mesma coisa, nossa situação aqui, vocês que me acompanham, a grande maioria é investidor, ou seja, investidor é quem poupa, tem dinheiro sobrando. Não é porque você vai poupar mais agora que você vai falar, eu vou sair gastando. Não, você vai investir mais. Então, lá em 2008 foi justamente isso. Tinha mais dinheiro no mercado, mas as pessoas não saíram consumindo, saíram investindo, comprando mais ativos. Foi isso que criou, essa esticada de preço aí nos ativos no mundo todo. Esse alerta já vinha sendo dado bem antes da crise, bem antes da crise. Então, espero que eu tenha respondido aí as suas dúvidas quanto à fábula do estado da ilha. Vamos lá, a próxima. Daniel Costa, do Rio de Janeiro. A minha dúvida era a seguinte, quando se aumenta a produção de moeda mais do que devia, como o mercado percebe isso? Por exemplo, se eu sou um agricultor que vende uma tonelada de milho por X moedas, se aumentar a quantidade de moeda em circulação em duas vezes, eu não perceberia o aumento, já que continuaria recebendo só aquilo que sempre cobrei, ou não? Legal, Daniel, essa dúvida é sempre nessa parte aí do equilíbrio, da oferta e da demanda. Tem tudo a ver com o que eu expliquei agora na pergunta anterior sobre o arroz, né? A sua dúvida é assim, eu sou o agricultor, sempre vendi lá uma tonelada do meu produto por X reais, eu não perceberia se o dinheiro aumentasse, né? Digamos assim, o Banco Central, trazendo para a nossa realidade, o Banco Central aumentou a quantidade de dinheiro, o agricultor lá na ponta não sabe disso e nem vai perceber isso, vai continuar vendendo a tonelada pelo mesmo preço, nessa realidade, que é a sua dúvida. Então vamos trazer para uma realidade mais simples de entender. Antes aparecia um cara para comprar o seu produto, agora vai aparecer dois. Você vai vender pelo mesmo preço? Não. Você vai ver que tem mais compradores, só tem você de vendedor, você vai começar a subir seu preço, concorda? É assim, no mundo real, não precisa entender de economia, todo negociante, todo ambulante, todo cambista, qualquer um que estiver na rua vendendo alguma coisa, ele notar que existe muita procura, existe mais compradores do que vendedores, ele naturalmente vai aumentar o preço dele. Então é um exemplo simples até tosco que eu estou dizendo, mas é isso, antes de você vender e aparecer só um cara na porta da sua fazenda para comprar, aí de repente aparece dois querendo comprar o mesmo produto seu. Você fala, vai ser alguma coisa, vai aumentar, tem mais gente procurando. Então quando você aumenta a quantidade de dinheiro, você está aumentando a demanda, você está aumentando o poder dos compradores, do consumo, então você está ali aquecendo a demanda com injeção de dinheiro e se você manter a oferta do outro lado do mesmo jeito, esse aumento de demanda vai pressionar o preço para cima. Dê um exemplo simples que dá para você entender, mas imagine isso na economia como um todo. Se você não é um agricultor, você é um dono da mercearia, você está passando ali o tempo todo, dificuldade de vender, negócio apertado, você tem que manter seus clientes pedindo ali, achando que está caro, você está ali mantendo seu preço, você não tem nem como aumentar. De repente você nota um aquecimento na economia, a economia começa a aquecer, o Banco Central começa a injetar dinheiro no mercado, a economia aquece, aumenta o nível de emprego, massa salarial, de repente você vê na sua mercearia ninguém preocupado com a economia, está todo mundo gastando, aquele cara que só comprava arroz, feijão, verduras e tal, começou a comprar chocolate, biscoito, o cara está gastando mais, opa, tem alguma coisa aí acontecendo. Você já viu uma oportunidade do quê? De aumentar os preços, aumentou a demanda, aumentou a procura, você estava segurando aquele aumentinho de preço seu há muito tempo, você fala, opa, agora o mercado está bom, dá para eu dar uma aumentadinha aqui no preço dos produtos, tá ok? É isso que vai acontecer, não é isso? Se você não fizer isso e você começar a pedir mais chocolate, mais arroz lá para o seu fornecedor, para a fábrica, se você não notou isso, a fábrica vai notar. Opa, agora eu estou vendendo muito mais, preciso fabricar mais, vender mais. Ou seja, se você não reajustar, a fábrica vai reajustar e aí você vai ser obrigado a remarcar o seu preço também, tá? Então a dinâmica da economia é essa, espero ter explicado de forma simples. Tá jóia? Bom pessoal, vou deixar as perguntas para o outro JKCast, eu tive bastante, eu sempre prometo, mas eu acho que vou gravar um agora domingo e de repente a gente sobe antes do sábado da semana que vem. Tá jóia? Agradeço a participação de todos, novamente lembrando, o telefone para enviar as perguntas 981-17-0005, DDD61, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse episódio e a gente se vê na próxima. Um forte abraço. Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.